Fala aí pessoal, finalmente agora sim eu vou fazer o sorteio da lente, essa daqui uma Canon 50mm 1.8 STM, uma lente show de bola, está aqui novinha lacrada comprei novinha para sortear para vocês, eu espero que isso traga resultado para o meu canal que no caso o objetivo é mais assinantes e que o sorteado seja alguém que esteja precisando bastante dessa lente e que faça bom proveito dela. Para poder participar basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para essa página aqui no meu site onde você vai poder fazer isso aqui. Pronto, a primeira coisa que você tem que fazer é assinar o canal, se você ainda não tiver feito você pode clicar aqui nesse botão, estou utilizando aqui o e-mail da QQI para Alice para fazer isso, clicou, vai vir aqui para o YouTube, clicou em assinar, pronto, pode ver aqui que está assinado. Depois você vai vir aqui nessa parte do e-mail e vai digitar seu e-mail com muito cuidado para não ter erro, porque você vai ter que confirmar esse e-mail para poder provar que ele é realmente seu. Clicou em cadastrar você recebe a mensagem que está cadastrado, confira seu e-mail, confirme sua participação e não esqueça de cumprir todas as regras. E o terceiro passo é compartilhar essa página aqui da promoção com seus amigos, você pode utilizar qualquer uma dessas contas aqui, de preferência se você quiser me ajudar o Facebook ou Twitter ou grupos do WhatsApp, o que for melhor para você. Mas fique à vontade, pode escolher qualquer uma delas, só precisa compartilhar. Clicou aqui em compartilhar, por exemplo, vai abrir uma página extra, você digita aqui uma mensagem e compartilha com seus amigos. Depois disso, vem aqui no seu e-mail, procura pelo e-mail de participação. Quem está usando o Gmail, às vezes ele vai para a caixa de promoção, então tem muito cuidado disso aí, mas com certeza você vai receber. E o e-mail diz o seguinte, por favor, confirma sua participação no sorteio, você clica aqui em sim, quero participar, às vezes ele pede isso aqui para confirmar que você não roubou, eu não posso tirar isso aqui, infelizmente. Você marca aqui a caixinha, clica em participar agora e pronto, viu essa página aqui de participação confirmada, compartilhou a página e assinou o canal, pronto, já está participando. Esses e-mails vão ficar numa lista, que eu vou utilizar depois para poder sortear, mas pode ter que ficar tranquilo que eu não vou utilizar eles para nenhum propósito de marketing, o único propósito vai ser sortear. Foi a forma mais fácil que eu encontrei. Então, fique tranquilo, depois que o sorteio passar, eu vou apagar. E se por acaso eu vi que a demanda está muito alta, que aumentou bastante o número de pessoas querendo participar, eu vou colocar mais coisas ainda no sorteio para deixar mais atraente e que mais pessoas participem. Então, vamos lá, participem aí. Show de bola, um abraço e é esse o vídeo de hoje.